Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você uma análise do mercado completa para que você possa tomar as melhores decisões no seu trade para ganhar coins. Dia 5 de janeiro de 2021, são exatamente 21 horas e 39 minutos horário de Brasília. Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Postamos aqui dicas de trade, análise de mercado, conteúdo novo que sai no FIFA quase que diariamente e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Quero convidar você também a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, é o grupo do canal. Rapaziada, como que funciona esse grupo? É um grupo bem interessante porque lá você vai receber em primeiríssima mão as melhores dicas e as notícias do mercado. É um grupo focado em atualização de conteúdo dentro do Ultimate Team, beleza? Não é um grupo de resenha, é um grupo fechado, então só venha fazer parte se você realmente quiser receber as nossas dicas. Lembrando que a sua participação é 100% gratuita, porém as vagas são limitadíssimas, tá? Vou deixar o link lá na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Ah, e é um grupo diferente daquele grupo que você estava habituado a participar, beleza? Sem mais enrolações, bora aqui para o nosso querido conteúdo. Rapaziada, não tem como falar de mercado sem falar nos DMEs que saíram, no conteúdo que saiu ou no conteúdo que não saiu, tá? Se não sair nenhum conteúdo, deixa eu fechar a live do Gui Mortal aqui, porra, o Gui Mortal vai ficar falando aqui no meu vídeo, caralho. Se não sair nenhum conteúdo, obviamente o mercado também, ele se movimenta, mas de uma forma diferente, tá? Hoje saíram dois DMEs, eu notifiquei a rapaziada lá no grupo do WhatsApp, tá? Para quem tivesse aquelas cartinhas de ouro não raro, mano, é aquele trade delicioso, famoso trade massivo. Se você não sabe como que faz o trade massivo, vou deixar lá na descrição o link para você aprender a fazer o trade massivo e também aqui em cima nos cards. Não perca tempo, esse é um dos melhores trades para se fazer no Ultimate Team, principalmente se você está com poucas coins ou está começando, tá? Então, o trade massivo, como era de se esperar, já deu bom aqui. Eu vendi várias cartas por de 1.200 a 900 coins, deu muito bom. E aí saiu aqui, ó, o Stones, mano. O Stones, ele, tipo assim, ele meio que dividiu a comunidade. Algumas pessoas achavam que valia a pena, outras pessoas achavam que não valia a pena. Eu acho que 150k, com 150k você compra um zagueiro parecido com ele, tá? E a carta dele não é nada de extraordinário. Então, pelo menos esse é o meu ponto de vista e acho que empregar 150k nessa carta é um verdadeiro despediço. Melhor pegar 150k, tira 50k, compra um zagueiro para o seu time, investe 100 mil. Desses 100 mil você já faz mais 150, 200, 300, 300 mil coins. É muito mais inteligente, beleza? A gente fez aquela análise do mercado de ontem, tá? Então, nós falamos ali sobre algumas cartas. Deixa eu abrir aqui no Futebim. Eu lembro de cabeça, tá? Algumas que nós falamos. Hermoso. 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 Quem mais? Tinha uma outra cartinha top também. Condé. Condé. Não, não é essa do Condé, não. Essa aqui, ó. Essa aqui do Condé. Carvajal. Carvajal. Carvajal, beleza. E aí, tipo, né? Os ouro não raro. Mas os ouro não raro, não vou abrir nada aqui, só para não confundir a gente, já pegar análise de ontem para o vídeo de hoje, tá? O Hermoso ontem, né? Tava... Saiu, acho que era por 1.800. 1.800 coins. Hoje, eu vi ele por 2.300, não quis vender, tá? Os que eu comprei ontem. Mas se, de repente, a pessoa viu na hora... Vamos abrir assim, ó. Que aí dá para a gente ver até melhor, tá? Se viu na hora ali, deu para vender gostosinho, tá? Vamos pegar aqui. Que dia, que dia... Dia 4, né? Ontem foi dia 4? Dia 4. Dia 4. Acho que na hora que a gente olhou, eu não lembro se estava 1.900 ou 1.800. Eu não estou achando aqui, ó, a hora de 1.800. Aqui, tem um ou não, né? Tem alguns aqui, mas foram bem pouquinhos. A maioria saiu aí por 1.900 coins, tá? Eu vi hoje, na parte da tarde, por 2.300. Nada demais, nada assim muito de lucro, muito grande. Mas, quem investiu ali, já dava para vender. O Condé, rapaziada, o Condé, eu acho que ele estava abaixo de 2.000, não foi? Deixa eu ver aqui, ou não. Acho que ele estava 2.100 na hora que a gente analisou. Acho que é isso. Estava em torno ali de 2.100. Hoje, hoje, eu vi ele passando por 2.600, 2.600. Eu vou abrir aqui no Ultimate Team, porque eu vendi vários por 2.700 coins. Eu vou abrir aqui o meu... O meu Ultimate Team, só para eu mostrar para vocês. Aproveitei que tinha subido um pouquinho. Então, como eu tinha pego ali e estava dando um lucro razoável, já botei alguns para vender. Como eu tenho que limpar a lista de transferência, rapaziada, constantemente, ó... Acaba que eu não deixo... Não tem como deixar, porque eu tenho que listar constantemente. Mas, aqui, ó... Aqui tem um Dunk, né? Que a gente vendeu ali por 1.200 coins. Os ouro, não raro, sempre dá bom. Com o Condé, aí, 2.700 coins. Vou limpar aqui, porque assim que eu terminar o vídeo, eu vou listar outras cartas, tá? Então, algumas coisas que a gente mexeu, algumas coisas que a gente investiu ontem, já deu bom. Carvajal, não peguei... Na verdade, eu não peguei, porque eu não estava com coins o suficiente para poder investir, tá? Mas teve Carvajal aqui, ó... Por R$24.500, 26. E hoje, rapaziada, eu vi o Carvajal saindo por R$28,000. Então, assim, pode ser que saiu até um pouco mais caro. Acho que dá para a gente ver aqui, né? Aqui, ó... R$28,000, R$28,500, R$28,750. E por aí vai, tá? Ou seja, quem comprou Carvajal ontem por R$25,000, porra, hoje já lucrou um cadinho em cima dessa carta, mano. Essa carta do Carvajal, ela é muito foda. Porque mesmo com DMEs horroroso, ela acaba subindo bastante. Então, é uma carta para a gente ficar muito, muito atento, tá? Beleza. Então, analisamos aí algo que a gente chegou a comentar ontem. Na data de ontem, nós falamos que não era inteligente fazer investimentos massivos, ok? E, analisando aqui o preço das cartas, rapaziada, ó... Os R$83,000, praticamente a mesma coisa. Os R$84,000, praticamente a mesma coisa. Os R$85,000, também. E os R$86,000... R$86,000... Praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa aqui. Alguns subiu um pouquinho, mas... Nada extremamente significativo. Mantenho aí, tá? O meu posicionamento de não fazer investimentos massivos devido ao momento do mercado. Principalmente porque... Deixa eu ver aqui no Twitter. Eu ouvi uma galerinha falando aí que haviam vazados... Havia vazado aí os códigos do... Os códigos do... Como é que fala? Haviam sido inseridos no game os códigos dos TOTS. Team of the Year. Ó, no perfil do FUTWAT não tem nada, tá? Confesso que dei uma analisada no meu Insta mais cedo também e não achei nada. Até que no Twitter também não achei nada demais. É... É possível que venha o TOTS já essa semana? Cara... Geralmente quando a EA fala assim, ó... Time 1, né? Que foi o que ela fez aí dos Headliners. Teremos o time 2. Mas, preste atenção. A EA pode mandar o time 1. Dos Headliners agora? Manda os TOTS. E manda o time 2. Dos Headliners depois. Lázaro, você tá ficando doido? Não, mano. É porque a EA, ela... Ela quer fazer... De qualquer forma, ela quer trollar a gente a qualquer custo. Né? A prova disso é o conteúdo fraco que constantemente... Ela tem soltado pra rapaziada. Então, assim... Não se surpreenda se isso acontecer, tá? Não sei. Loucura? Pode até ser. E aí, rapaziada? Se vem TOTS agora, se vem TOTS depois, não faça investimento massivo. O mercado tá extremamente alto. Então, o que que você faz? Porra, pega aqui, ó. Vou pegar o exemplo do Carvajal. Vou pegar o exemplo do Carvajal. Sempre, rapaziada. Sempre tem alguém que deixa passar as cartas no lance. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Mais pra baixo aqui, ó. Ó. Vamos lá. 28, 28, 28... É tipo assim. Tá vendo? A questão de minutos, ó. Vamos ver se a gente acha alguma 27. Alguma 26. Ó. Uma 26, 750 aqui. Se você pegar ela e vender por 28. É 1k por carta, tá? Lázaro, é muito pouco. Depende. Porque eu conheço pessoas que fazem trade profissionalmente. Que a meta do cara é 2k por carta. Ele não quer ganhar nem mais, nem menos, tá? Em um mês, esse cara fez mais de 7 milhões de coins. Lucrando apenas 2k por carta. E aí, cabe a você aproveitar. Conseguir aproveitar a oportunidade. Com o Carvajal, não tá muito bom. Pô, não tá muito bom? Vamos testar outra carta? Sim, vamos testar outra carta. Vamos lá. É... Vamos pegar o Degeia. Porque o Degeia, além de tudo, é uma carta que, além de DME, serve também aí pra rapaziada poder colocar no time. Não é uma carta mais top, mas é uma carta razoável, tá? Saindo aí na casa de 24. Low, né? 20. 20. É, saiu por 20 ali o mais baixo de todos, né? 24 aqui, ó. 24, 750, ó. Saiu por 20, 22, 23. Depois estabilizou no 24. Então, é assim, aproveitando essas brechas que é o melhor momento pra se fazer trade, tá? É, e aquele investimento nos ouro não raro, né? Ah, mano, tem sido ali uma verdadeira mina de ouro. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vamos lá. Mais uma vez, eu vou passar aquele filtrozinho aqui. É, cadê? Zagueiros. Pô, Lázaro, por que zagueiro? Porque zagueiro é o que mais pede em DME, tá? É, Lázaro, mas e lateral dá bom? Lateral dá bom também. Eu prefiro zagueiro. Não raro. Ah, over. Over. Mano, você vai brigar com peixe grande? Não, velho. Vem aqui, ó. Fica de olho ali, ó. No 76, 77, 78, 79, tá? E aí, basicamente, é isso. Ó, o que for passando, vai dando lança ali de 600 coins. Já bota pra vender por 900. Quando tiver chegando perto ali da atualização do conteúdo, por volta de 14 e 10, se você tiver tempo pra listar, lista por 1.200, que sai bastante naquela rodada, beleza? Então, mano, pra mim, isso daqui é uma verdadeira mina de ouro. Aproveitar pra analisar com vocês também, T.O.T.W., Team of the Week, 15. Como é que fala 15 em inglês, família? Como é que fala? 14. Team of the Week, 14. Predictions. FIFA 21. Bom, temos aqui as predictions, né? Escrevi errado ali, ô, cavalo. É, do Team of the Week, também pode ser uma boa. Por quê, família? Por que que pode ser uma boa? Vamos pegar aqui, ó. Ô, caralho, esse daqui eu não consigo abrir do foothead. Qual que eu não consigo abrir? Tem o que eu não consigo abrir, mano. É do Ultimate Team. O foothead dá pra abrir, sim. Aqui temos algumas cartas relativamente interessantes, tá? Porque o Day Wong, o Gudogan vai estar caro, tá? O Dona Aruna vai estar caro. Então, o que é que sobra? Sobra essas cartinhas, tipo, o Lucas Vazquez, De Marcos, Mas, principalmente, esse carinha aqui, ó. O Mi, tá? É, deixa eu ver se é ele mesmo. O Mi, sim. Por que o Mi, rapaziada? Vamos lá. O Mi, ele é uma carta, se não me engano, ele é uma carta de Oberal 80. 7,9. 7,9, aliás. E é uma carta muito, muito utilizada em DME, mano. Muito, muito utilizada em DME, tá vendo, ó. Como ele está cotado a sair na seleção da semana, Ele já está aqui, ó, com... Ele saiu de 800 coins, tá? Eu comprei no domingo, premiação do Square Battles por 600 coins. Ele já está saindo aí por 1.100 coins. Vale a pena investir? Vale. Porque ele está em praticamente todas as previsões da seleção da semana. É uma carta que tende a sair aí em torno de 1.600 coins. Se nada vier para valorizar o mercado. Ponto. Se vier algumas coisas para valorizar o mercado e falar assim, Porra, veio uma coisa muito boa e as cartas ouro não raro deram uma valorizada geral. Mano, essa cartinha explode aqui, bate 2.500, 3.000 coins. Não conte com isso. Conte com você comprar ela por 1.500, vender por 1.600. O grande problema é que talvez você vai ter que esperar algum tempo para a valorização dela, tá? Então, assim, é um trade, digamos aí, de médio-longo prazo? Sim. Talvez até uma semana para essa carta dar aquela hypada gostosa e você conseguir, de repente, dobrar as coisas que você investiu nela. É uma possibilidade também, tá? Basicamente, sobre essas cartas aqui, acho que é o que a gente pode falar, principalmente sobre o Mi, tá? O Lucas Vazquez é uma carta que eu não vejo muito mercado para ela. O DeMarcus é uma cartinha boa, tá? Só não sei quanto que está saindo aqui. Vamos ver. Oscar DeMarcus. Ó, tá bem baratinha, tá? Tá bem baratinha. Ah, e tanto o Mi quanto o DeMarcus, tenta pegar mais barato, mano. Tenta pegar mais barato. Vamos ver aqui qual que é a média de preço dele aqui. Então, quando ele está baixo, R$650. Ó, acabou de sair um, ó, R$750 coins, R$800 coins. A maioria saindo aí por R$900 coins, R$900 coins. É o preço que a rapaziada está pagando nele, tá? R$900 coins e tal. Ó, teve uma hora que ele saiu ali por R$1.000 coins. Então, basicamente, é essa análise aí que a gente tem que fazer. É outra carta que vale a pena. Lembrando, rapaziada, que já temos um bom tempo, tá? Que nós não vemos aí ouro raro subir bastante. Quarta-feira é um ótimo dia pra isso acontecer, tá? Eu vou dar uma analisada aqui naquelas cartas que, porra, eu adoro. São cartas que eu curto pra caralho aqui de ficar sempre analisando, né? Como que elas estão. O Condê a gente já tinha falado e o Hermoso também a gente já havia falado, tá? O Natho Hernandes, se não me engano, teve em algumas previsões da seleção da semana que ele estava. Eu não lembro aonde que eu vi, tá? Mas como não é certeza, eu nem vou falar nada não. Deixa eu ver se o Acerb baixou. E aqui, ó, nesse momento eu não vejo nada muito bom pra se comprar nesse momento não, tá? Acho que é mais hora de aguardar mesmo. O Acerb continua alto, mano. Continua bem alto. Então, basicamente é isso, família. Acredito que esse seja o momento de trades mais rápidos. Ouro não raro voa, como sempre. E o nosso foco agora é aguardar o que teremos aí em termos de especulação e confirmação de conteúdo dentro do Ultimate Team. Esperar também a janela da premiação. Eu acho que isso é extremamente importante. Essa janela da premiação, ela é extremamente importante pra que a gente possa investir. E aí eu volto amanhã, quarta-feira, ali por volta das 10 horas. Ó, vai dar 10 horas exatamente agora para que possamos fazer uma nova análise. E de repente fazermos aí uma lista, né, de investimentos mais garantidos aí pra quinta-feira pela manhã. Se você tem alguma cartinha para nos indicar, para que a gente faça aquela análise dela, tipo, porra, é uma carta que sobe constantemente, deixa aí nos comentários que a gente coloca ela nessa lista e a gente mostra o seu comentário também e a gente dá todos os créditos pra você, beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau, fui! Um forte abraço, tchau, 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 tchau.